Olha Adriano, nesta lição 42, para um primeiro momento você fez certo. Você fez pensando em montar cada tempo musical. Então você fez assim. Sol, sol, si, deu uma paradinha. Mi, sol, si, sol, si, ré, sol, si, ré. Para um primeiro momento, ok. Agora vamos pensando na frase musical. Aí no segundo momento você vai fazer assim. Sol, para, em cima da pulguinha, batou a pulguinha. E agora você vai fazer três notas. Você vai fazer o sol, o si em cima e vai descansar o mi embaixo. Então você fez assim. Sol, para, vai tomar um cafezinho e volta para fazer. Sol, si, mi, para, vai tomar um cafezinho para fazer mais três. Sol, si, sol, para, vai tomar um cafezinho e volta para fazer mais três. Si, ré, sol, si, ré. Então você fez o segundo momento. Agora nós vamos fazer o terceiro momento, completando a lição. Agora para valer. Sol, 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 si, mi, sol, si, sol, si, ré, sol, si, ré. Ok? Então o que a gente vai perceber? Que aqui, ó. Essas duas notas são a coroa que enfeita a cabeça da noiva. As notas curtas são preparatórias para a nota longa, para a nota principal. A sua regência descansa mentalmente na nota longa. Então não vai ter paradinha aqui, ó. Entre o sol e o si. Entre o sol, si e o mi. Entre o si e o mi não tem lacuna. É direto. Vai ficar. A regência vai estar aqui embaixo e ela vai subir. Sol, si, mi, i. Então ficou assim. Sol, sol, si, mi, i. Sol, si, sol, si, ré, sol, si, ré. Ok?